Oi minhas lindezas, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje é mais um desafio das 21 coisas antes dos 21 anos. E hoje eu vou plantar uma árvore aqui em casa. Para quem não sabe o que é esse desafio, como ele está acontecendo, eu vou deixar tudo mencionado para vocês aqui em cima, todas as informações, a playlist, tudo, tudo aqui em cima para vocês, para vocês entenderem o que são essas 21 coisas que eu estou fazendo. Se você é novo por aqui, seja bem-vindo. Dê like nesse vídeo se você gostou do tema do vídeo de hoje. E aqui tem vídeo no canal toda semana, na quarta e no domingo, às 18 horas. Então, hoje a gente vai plantar uma árvore. Eu decidi plantar uma árvore perto de onde a nossa gatinha está enterrada, que a gente tinha uma gatinha antes. Então, eu vou plantar hoje. E vamos lá! E vamos lá! Gente, então essa é minha árvore plantadinha, que eu quis plantar aqui bem pertinho da nossa gata, né? Porque ela foi uma gata que ela viveu muito tempo aqui com a gente. Então, quando ela morreu esse ano, a gente ficou muito triste, assim. E eu queria, tipo, plantar uma árvore perto dela, sabe? Eu já tinha essa vontade de plantar uma árvore, porque eu sempre quis plantar uma árvore e aí eu decidi plantar pertinho dela também, né? E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do desafio de hoje. Eu vou deixar tudo aqui em cima pra vocês, a playlist, o último vídeo do último episódio. Vai ficar tudo aqui pra vocês. E eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixem like nesse vídeo. Se inscrevam no canal se vocês não são inscritos. E é isso, gente. Um beijo e até a próxima.